E aí rapaziada, como é que vocês estão? Olha o que chegou pra mim, acabei de pegar, minha vizinha recebeu pra mim que eu tava no trabalho Vai rolar aqui, primeiro unboxing do canal Isso aqui foi um produto que eu comprei lá na Pichal, vocês podem ver aqui né Então, sem muita enrolação, deixa eu vou, eu devia ter que pegar a tesoura primeiro Peraí que eu já vou pegar tesouro e já volto, pronto, tesourinha na mão Deixa eu trocar só de mão aqui né Eu sou pior que criança pra mexer com essas coisas aí Esse barulhinho de caixa berina é muito bom Na moral, eu tô muito surpreso com a Pichal Acho que eu comprei isso aqui no dia, acho que foi dia 13 mano, na moral Olha, tem as bolsinhas pra segurar, que vocês estão vendo aqui ó Tecladinho da Redragon, UI da K53, cadê? Olha, tem luzinha que brilha Tá vendo aqui ó Tecladinho porque eu jogo no meu notebook né, alguns jogos Desculpa aí galera E tipo, eu as vezes dou um pouco de rage Que é padrão né E eu tava com medo de quebrar meu teclado do notebook Então aqui vem o lacradinho, ó, cadê? Foca Focou Foca Pronto, focou Não focou tão bem, mas tá lacradinho o produto A caixa veio sem nenhum dano, o pessoal da Pichal cuidou muito bem Aqui ó, essa bonita, essa coisa bonita aqui Algumas especificações Né? Vamos ver Como eu tava dizendo Meu saco É Eu dou um pouco de rage, porque tava com medo de quebrar meu teclado do notebook né Se eu só jogo pra lá Não tenho Eu sempre comecei de momento de comprar um desktop Ó, já ouviram? Ó, switchzinho mecânico Bonito Eu gostei disso aqui mano Que eu jogo Battle Royale Já dá pra abrir o mapa aqui, tá ligado? Aqui os mapas, os par Eu deixei cair USBzinho Cadê? Foca Vou tirar ele aqui Rapaziada Se liga Ele tá desligado Vou ligar o computador daqui a pouco Opa Bonitinho ele né Tecladinho pá Legal que isso aqui é removível mano Ele é com um imã Fica bem legal Vejam, eu não sei fazer unboxing ainda tá galera Me perdoa Tem dicas aí de como vocês querem ver Tá aqui o Red Dragon né Vou ligar o computador agora E Ligar o RGB dele Beleza? Já volto Tá aí galera, olha essa lindeza Foi um mouse corte meio bruto, tá ligado? Não sei fazer muito Não sei fazer bem esse estilo de vídeo Mas tá funcionando aqui ó Botãozinho pra quem joga Pra quem joga Battle Royale Pra abrir o mapa Porque normalmente fica no M né E aqui só vai até o B Mas galera Esse barulhinho Rapaz Eu preciso aprender a mexer Configurar os macros aqui E mexer nos LEDs Porque na real tipo O LED é bonitinho mas Pra mim tanto faz, tá ligado? E eu gosto mais do barulhinho E aqui tipo O meu plano não é nem usar ele aqui no notebook Tá ligado? Vou usar ele mais Num projeto futuro aí Que em breve eu vou estar falando pra vocês É um boxinho rápido Vou aprender a mexer nessa parada aqui ainda Tá ligado? Mas cara Pichal Mano, a entrega da Pichal foi Incrível mano Tipo Tava previsto pra chegar lá Depois do dia 20 A gente tá aqui no dia 17 Eles já entregaram Acho que tem 4 dias que eu fiz o pedido Então Cara, de verdade Parabéns aí pra Pichal Serviço de suporte deles foi muito bom Tinha algumas dúvidas Mandei e-mail pra eles Me responderam tipo No mesmo dia Não foi de imediato Tá ligado? Mas foi no mesmo dia Então Ganharam mais um cliente E mano O que eu ia falar mais? Cara, esse teclado não é caro Tá ligado? Pra vocês aí que Querem ter um teclado mecânico E só jogam tipo Que nem eu Eu vou jogar mais Battle Royale Usando ele Tá ligado? Algumas pessoas falam que Esse tipo de teclado De uma mão só É muito bom Pra fazer edições Que pode ser que eu edite Alguns vídeos usando ele Eu vou ligar a luz aqui rapidão Pra mostrar pra vocês Que essa parte dele Aqui Que nem eu tinha falado antes Ela é removível Tá ligado? Você só É imã Isso é muito bom, cara Na moral Então tipo Tô muito satisfeito Principalmente com a entrega E atendimento da Kabum O produto eu já sabia Que era bom, tá ligado? Mas o atendimento da Kabum Kabum não, caralho Tô viajando Da Pichal, galera O atendimento deles Foi muito bom Serviço de suporte Que eles me deram também Quando eu tava com algumas dúvidas Recomendo Teclado Show de bola Galera, deixa o like aí Se inscreve no canal Que em breve Eu vou estar fazendo Um outro unboxing De uma parada Que vocês vão gostar muito E vai estar melhorando A qualidade dos vídeos Do canal Tá ligado? Então Se inscreve aí Deixa o like Deixa o comentário Me perdoa Porque eu não sei fazer Esse tipo de vídeo ainda Tô aprendendo Então É isso Chute no pescoço Um abraço na canela Fui Tchau 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 Tchau